Entendo os motivos porque eu convenço os meus clientes a trocar alvenaria por steel frame. Quer saber de verdade? Meu nome é Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Tô trabalhando já na condição civil, ó. Tem cara de novinha, mas já há bastante tempo. E me acompanha aqui que eu vou te falar certinho. Por que você tem que falar pro seu cliente pra ele construir com steel frame e não alvenaria? É o seguinte, também não sobra aqui atrás de mim? Esse telhado maravilhoso, sobra todo é feito de steel frame. Esse telhado é feito de steel frame também. E te digo mais, esse telhado tá executado com um sistema que eu amo de paixão. É o sistema Shingle. Eu tô aqui nos Estados Unidos, tô em Kissimmee, em Orlando. Você já deve ter visto, né? Sabe esses filmes americanos que a galera anda em cima do telhado? E aí eles ficam, né, olhando as estrelas e vendo. Eles fazem isso exatamente por quê? Porque eles estão com esse telhado, que é o telhado Shingle. O telhado Shingle nada mais é do que placa de Playwood USB. É uma madeira estrutural que eles têm, apoiada na estrutura de aço, que é de steel frame. Com uma manta preta por cima, que ajuda a proteger. Porque a nossa madeira não pode pegar umidade, nem água, tá certo? Ela é muito resistente, mas ela não pode ficar pegando água direto. E por cima, a gente trabalha com o quê? A gente trabalha com essas telhas. Você tá vendo? Essa telha, esses quadradinhos, são pedaços de manta asfáltica, com cobre, com grânulo de areia. Várias outras coisas. Cara, é um negócio assim, ó. É uma composição, eu acho demais. E aí o mais legal, que com o calor que ela vai pegando, ela vai grudando e derretendo. E aí, Helena, o que isso tem a ver com alvenaria? Você tá falando de alvenaria. Então, na construção tradicional, a gente tem o quê na alvenaria? Ou a gente tem aquela laje impermeabilizada, que depois de poucos anos, começa a dar um monte de infiltração. Eu, sinceramente, não sei porque a galera ainda faz laje impermeabilizada, tá certo? Eu acho terrível, não sei o que você acha. Se você acha alguma coisa, se quiser, bota nos comentários aqui de baixo. Ou então, eles botam aquelas telhas cerâmicas. Que também é terrível, gente. Dom Pedro usava telha cerâmica. E aí, você quer fazer a telha cerâmica? O que que acontece? Manutenção, tu vai andar, telha quebra. Bate vento muito forte, telha voa. Dá morfo na telha. Aquela telha puxa água e depois pinga pra dentro. Cara, por que que você ainda tá usando telha cerâmica? Me explica, que eu queria muito entender. Aí você vai até estar falando, Ah, Helena, mas xingol é tão caro. Realmente, xingol no Brasil é caro. E por que que xingol até no Brasil é caro? Eu quero que você entenda agora. Por enquanto, não temos fabricação de xingol no Brasil. Não foi criada uma demanda suficiente pra galera resolver fazer fábricas de xingol. Então, 100% do xingol que chega no Brasil é importado. Aqui nos Estados Unidos, até xingol é mais barato que outros tipos de telha. No Brasil, ainda não. Mas não tem problema. Mas o que que acontece, né? Vamos fazer uma força. Vamos fazer um pacto. Vamos sempre tentar o máximo mostrar pro nosso cliente Quanto bom é construir com xingol. Porque você tem uma garantia. Você não tem problema de infiltração. Você não tem problema da telha voar. Você não tem problema de, tipo assim, Quero instalar uma antena no meu telhado. Eu vou subir no telhado e quebro tudo. Não. Ou então você não tem aquela laje que vai ficar entrando no monte de água. Terrível, né? Por isso, tanto que eu gosto de steel frame E convenço os meus clientes a não usarem malvenaria. Não usarem os métodos tradicionais. Então, se você quiser estar entrando até no mercado Use o que eu te expliquei agora. Aproveita esse vídeo. Mostra pra ele. E vamos efetivamente criar uma demanda de xingol no mercado. Bem bacana. O que que eu vou te dar também? Uma dica muito bacana pra você. Eu tenho um link aqui embaixo no descritivo do meu vídeo. E nesse link você vai direto pro meu WhatsApp. Pois é, WhatsApp da dama. Você vai entrar lá e me mandar um oi. Vai salvar o meu número. Essa parte é muito importante. Salva o número. Porque só assim você vai receber informações exclusivas. Novidades que eu tenho. Informações sobre produtos, materiais e várias outras coisas diferentes. Pra você que tá no mercado do DRAW. O steel frame da construção a seco. Tá certo? Vendendo tecnologia. E eu já falei esses vídeos pra trás pra trás. Desse especial que eu tô fazendo aqui nos Estados Unidos na minha viagem. Deixa aquele comentário. Deixa aquele dedinho pra cima. E vem comigo pro steel frame. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí